Já são 58 anos de história. O aniversário da Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas, a Coopatos, foi comemorado por diretores e funcionários na tarde desta segunda-feira. Esse é o resultado do trabalho desses 57 anos, de muitos cooperados, de muitos sonhadores com cooperativismo, dos colaboradores, enfim. É a junção de tudo aquilo que a gente tem buscado, concentrado em alguma coisa que possa devolver para o cooperado o resultado do seu trabalho. A Coopatos é só isso, ela é a extensão do produtor rural. E motivos para a comemoração não faltam. Em 58 anos, a Coopatos se tornou gigante. São seis lojas agropecuárias, duas indústrias de laticínios, uma fábrica de rações, dois centros de distribuição, um posto de combustível e três lojas de produtos lácteos. Além disso, a Coopatos tem 38% de participação na CEMIL. Nesses 58 anos de história, a Coopatos fez-se uma grande empresa. É uma das principais empresas de patos da região, tanto em termos de faturamento, em termos de geração de emprego, diretos e indiretos, quanto em geração de renda para o produtor rural. Então, realmente, a importância que a Coopatos tem, num contexto regional, até mesmo estadual, é enorme. Em termos de faturamento, fechamos o faturamento de 230 milhões em 2014. Projetamos crescimento para esse ano, apesar de tudo. Esperamos ter crescimento. E isso aí, são 58 anos de muito trabalho, graças ao esforço de produtores rurais, cooperados, e principalmente também dos colaboradores que estão aqui fazendo parte dessa história. O maior patrimônio da Coopatos, no entanto, está nas pessoas. São 1.950 cooperados e cerca de 500 funcionários. Além disso, a cooperativa gera em torno de 10 mil empregos indiretos. O Leonel está há 26 anos na empresa e viu de perto o crescimento da Coopatos. Essa gente que já está aqui há algum tempo, a gente viu as transformações que aconteceram aqui na vida da Coopatos. Foram muitas histórias, muitas lutas, né? E hoje a gente vê a empresa aí com seus 58 anos de vida, né? Cheia de energia, um corpo de funcionários motivados, né? Para chegar aí, como presidente disso aí, mais 58 anos. Então, a gente vivenciou aqui na Coopatos muita história. Uma história, eu diria para você, uma história de sucesso, né? Com um faturamento que chegou a 230 milhões de reais no ano passado, a Coopatos tem papel importante também na economia da região. Eu tenho orgulho de ter participado do crescimento dessa empresa, né? Que tem uma importância significativa no contexto da cidade e da região, né? Essa importância socioeconômica, né? Ajudando os produtores rurais e funcionários, prestadores de serviço, né? Contribuindo para alavancar a economia do município e região. Ao completar 58 anos de história, a Coopatos cumpre a missão de se reinventar. Tive de muito orgulho de comemorarmos cada vez mais, né? 58 anos é equivalente a uma vida, né? Comparado a um ser humano, é uma pessoa experiente, preparada, com muito know-how, né? Então, o que difere a Coopatos de um ser humano é a força que ela tem. Ela tem a força da juventude, a vibração da tenra-idade, mas com bastante experiência para preparar, para servir para a comunidade, para os embates aí que o mercado exige cada vez mais. E muitas novidades estão por vir. O mix de mais de 60 produtos vai crescer ainda mais este ano. A Coopatos hoje já tem um mix de 60 itens, que está na mesa, né? Na mesa, no lar de milhares de pessoas, em Minas Gerais, Brasília, Goiás. E temos nossas lojas de varejo, que vem os nossos clientes buscar o nosso produto aqui. Então, assim, cada vez mais a gente faz um trabalho para estar presente na mesa, para levar nossas delícias da Coopatos para os nossos consumidores. Ao comemorar o aniversário de 58 anos, o presidente José Francelino destacou o papel de cada um que passou pela cooperativa e prometeu continuar trabalhando pelo cooperativismo. Uma empresa vivendo o Brasil 58 anos, de uma forma pujante como é a Coopatos, não é uma missão para qualquer um, só tem que ser através do esforço de tanta gente, de tantos cooperados, de muitos sonhadores que sonhou com isso.